O que é ele? O que é ele? O que é ele? Não está atrapalhando, não? Mas, sim. Pronto. Pastor, eles eram só dez segundos. Minha imensa gratidão. O que o Senhor fez aqui, o que vocês fizeram aqui, a minha desobediência. Deus abençoe. Não vou ter muito tempo de ir lá na cena, mas não posso nem ser gratidão. Em nome de toda a família. Muito obrigado. Obrigado, pastor.